Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo uma novidade, pra mim é novidade, agora não sei pra vocês. Eu tô trazendo hoje uns docinhos de leite em pó, leva só três ingredientes, bem fácil e rápido. Ele fica pronto, gente, na hora, na hora já dá pra comer os docinhos, tá bom? Então, vamos lá ver a receita. Bem, pra fazer esses docinhos, eu vou usar duas xícaras de leite em pó. Pode ser leite ninho, pode ser de outro tipo de leite em pó, integral, desnatado, isso é critério de vocês. Aqui tem duas xícaras de leite em pó. Agora eu vou usar uma xícara de açúcar. Olha aí que fácil, né, gente? Bem facílimo de fazer. Uma xícara de açúcar. Vou dar uma misturada. Gente, isso aqui até parece brincadeira, mas esses bolinhos ficam muito deliciosos. Duas xícaras de leite em pó, qualquer tipo de pó. E um vidrinho de leite de coco, 200 ml de leite de coco. Agora eu vou misturar até formar uma massa bem consistente. Olha aqui, ó. Vou misturando aos poucos. Posso misturar com uma colher, tá? E depois eu vou misturar com a mão, até ele ficar uma massa bem consistente. Ele fica feito na horinha, prontinho na horinha. Vamos lá, vou amassar, misturar bem. Vai ficar uma delícia. Ficou prontinho a massa, ficou bem consistente. Agora eu vou formar porções de bolinhas, tá? Vou molhar minha mão na farinha. Na farinha de leite em pó. E vou tirar uns pedaços, ó. E vou formar bolinhas. Olha aqui como vai ficar os docinhos. Levou uma garrafinha de leite de coco. Vocês têm que botar aos poucos pra não ficarem, como é que é, grudenta, tá? Vou ficar muito molenga. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou passar no açúcar. Olha aqui. Aqui eu tenho açúcar. E vou passar essas bolinhas aqui no açúcar. Olha aqui que linda vai ficar. Vocês podem passar também no leite de coco, tá? Também no leite de coco. Agora já vou colocando aqui no prato. E esse que chique vai ficar. Vai ficar super gostosa. Mole a mão no leite em pó ou em qualquer outra farinha. Pra poder fazer as bolinhas, tá? E vamos modelando. Do jeito que vocês querem. Se vocês quiserem pequena. Eu tô fazendo pequena, tá? E vamos agora passar no açúcar. Pode ser açúcar refinado. Mas como eu não tenho refinado. Vai esse açúcar na cozinha mesmo, tá bom? Também se vocês querem substituir o açúcar, pode passar no coco. Coco ralado, tá bom, gente? Olha aqui. Vamos passar aqui. Mais fazer outro bolinho. Assim vamos fazer até terminar. Vai dar uns quantos bolinhos desse aqui, ó. É docinhos. Docinho de leite. Com apenas três ingredientes. Faço os docinhos. Agora passo no açúcar e já vou colocando no prato. Gente, esses docinhos não precisa ir na geladeira. Já pode comer na hora que tá pronto. Terminou de fazer, já pode saborear. É o queridinho dos internautas. Eles adoram esse tipo de docinho. Vou fazer até encher, terminar a massa toda. Prontinho, é que ó, já fiz todos os docinhos de leite em pó. Não precisa ir ao fogo. Ele fica pronto na hora, tá? Eu só quero avisar vocês que aqui eu botei duas xícaras de farinha em pó e uma xícara de açúcar, tá? E ali tinha um vidrinho de leite de coco. Então, o leite de coco, não precisa botar os 200 ml. Vocês vão botando aos pouquinhos. Pra ele não ficar muito mole, tá? Eu tive que colocar mais um pouquinho de farinha pra ele ficar mais durinho, mais consistente um pouco. E vocês podem enfeitar com chocolate, com granulado, com pedacinho de cravo. Cravar neles assim pra ficar bonitinho, tá? Vamos ver como é que ficou. Feito na hora. Olha aqui, ó. Ficou bem consistente. Gente, vamos ver, vamos comer. Olha aqui, ó. Vamos ver. Bá! Muito delicioso. Muito saboroso mesmo, gente. O gostinho do leite de coco. Então, quando vocês fizeram, vocês molham ele no açúcar ou no coco ralado. Não era o leite de coco, como eu disse. Ali eu me atrapalhei, tá? Mole no açúcar ou no coco ralado. Fica muito delicioso. E depois vocês podem guardar num potezinho na geladeira ou ir comendo, né? É muito fácil. É só misturar tudo e pronto. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau.